Programa Entrevista da Semana Oferecimento Rede Sete Supermercado Tudo para sua casa e para sua família Uma ampla opção em feirinha e hortifruti Carnes e bebidas para o seu churrasco Conheça a adega do Rede Sete Supermercado A entrevistada de hoje é a senhora Irmes Matar Dirigente Regional de Ensino da região de Damantina A professora Irmes ingressou na Rede Estadual de Ensino em 1988 Desde agosto de 2013 Ela exercia o cargo de Supervisor de Ensino Na Diretoria de Ensino da região de Damantina No último dia 7 de janeiro Foi oficialmente nomeada como Dirigente Regional de Ensino Da região de Damantina Irmes, seja muito bem-vinda aos estúdios da Telefone Regional É um prazer receber a senhora aqui Para começar a nossa entrevista eu gostaria de saber Como que ocorreu a nomeação da senhora João do Carmo Muito obrigada pelo convite Quero estender esse agradecimento aos ouvintes E às pessoas que estão nos assistindo Nosso bom dia A nomeação do cargo se deu através de um processo de seleção Foi organizado e nomeado como líderes públicos O governador João Doria Juntamente com o secretário de Educação Professor Luciele Iniciado no início de 2009 O processo de seleção Era uma parceria entre três institutos Fundação Leman Fundação Brava E o Instituto Humanize Esses três institutos foram responsáveis por todos os processos da etapa Havia uma parte online e uma parte presencial E o foco do processo é uma conversa de competências E pelas competências dos candidatos É que se chegou a de fato ao resultado final E agora a partir do dia 7 de janeiro de 2020 Eu fui nomeada, designada como dirigente E respondo pela Regional de Adamantina Muito bem, lembrando que o programa Entrevista da Semana Tem os apoios da Rede Sete Supermercados E também da Adastel Que é o maior provedor de internet por fibra ótica E via rádio da região Tendo em vista que estamos próximo do início do ano letivo 2020 Qual a data de retorno dos alunos às aulas nas escolas estaduais? As aulas retornam em 3 de fevereiro A toda a rede estadual Nos 22 municípios que abrange a nossa regional Mas as nossas atividades anteriores ao início das aulas Estão a todo vapor Estamos organizando os nossos espaços físicos Atribuição de aula Os novos programas da pasta Vários programas inovadores É um ano de várias mudanças Mudanças muito positivas Que a gente está engajando, se esforçando E esperançosas para melhores resultados Ainda neste sentido Como que está o cronograma De atribuição de aulas da rede estadual? A atribuição de aulas para os professores Se iniciaram hoje O cronograma está divulgado No nosso site Diretoria de Ensino da Lantina Também está divulgado Um boletim Um boletim semanal da diretoria Todas as escolas receberam Aos candidatos, os professores, efetivos, EFs Que tem aí livre-arbítrio para poder fazer a pesquisa Nos nossos sites De acordo com a transparência E hoje, amanhã É destinado ao efetivo Em nível de unidade escolar e diretoria Na quarta-feira é o efetivo do EF Também participando de um artigo Que nós chamamos de artigo 22 Quinta e sexta e segunda São para os novos contratados Ou contratos ativos A partir do dia 23 Para os contratados Para você que está chegando agora Aqui na TV Folha Regional Estamos entrevistando a senhora Irmys Matara Dirigente Regional de Ensino Da região de Adalantino Irmys, a partir deste ano A escola estadual Belenquera Iniciará o PEI Que é o Programa Escola em Tempo Integral A senhora poderia explicar para a gente Como funciona esse programa? O Programa Ensino Integral faz parte Entre os resultados Gestão de Pedagógica Proposta do Governo Estadual Uma ampliação do Programa Ensino Integral Para diversas escolas A nível de Estado Nós já tínhamos quatro Na diretoria Agora estamos com inclusão de mais quatro São oito escolas estaduais Que a partir de 2020 Terão o Programa Ensino Integral Desculpa Quatro já vinham atendendo Quatro com novas adesões O programa É um programa inovador Ele tem todas as disciplinas Da base nacional comum Como acontece nas escolas regulares Mas ele tem disciplinas Que envolvem Todo o ensinamento Da parte emocional Social Como por exemplo Ele tem aulas Projeto de Vida Duas aulas na semana Eletivas Que o aluno Opita por temáticas Essas eletivas são semestrais Ele tem também Toda a situação de protagonismo Por ser inovador Ele investe muito Do protagonismo Juvenil E para isso Ele tem um modelo próprio De trabalho O que ele quer dizer Para o nosso modelo próprio Há um modelo de gestão Onde os gestores Os professores ali Que trabalham Designados Acompanham E cumprem o modelo de gestão E há um modelo pedagógico Também O modelo pedagógico Que é proposto Para a equipe docente E gestores E há uns alunos E aí nesse modelo Alinhado Gestão pedagógica É onde se faz a diferença No atendimento Integral Porque o aluno Tem nove horas Aulas diárias Com uma hora de almoço Eles entram Às sete E saem às dezesseis Só que nessas nove horas Diárias Onde a gente já acompanha Eu vim acompanhando Como supervisor A escola 9 de julho Que é uma escola Em Gracena Desde 2014 Com o programa A escola Geraldo Pecorai 2015 Com o programa Nós também temos Outras duas Até entrar em 2018 Uma em Lucélia A Carla Gilberto Carrara E Oswaldo Cruz Com a Ana Augusta E o programa O que fortalece Esse alinhamento O que fortalece E evidencia Bons resultados O professor Que ali está Os gestores Que ali estão Atuam Num regime De dedicação Plena e integral O aluno Tem um tempo ampliado Com disciplinas E contextos escolares Pedagógicos Diferenciados E o professor também Então essa é uma situação Que fortalece Todo o trabalho de equipe Ele tem princípios E premissas Que faz todo O alicerce Desse programa Desse modelo Então ele tem Como princípio Além do protagonismo Uma formação continuada Nos horários De ATPC Muito bem Organizadas Pautadas Informações Onde todos os alunos Todos os professores Perdem a formação Continuar Todos os professores Têm espaços E momentos De estudo E tem uma outra Premícia Que nós denominamos De autodisposição Ao desenvolvimento Contínuo Porque hoje Se espera Que as pessoas Estejam sempre Dispostas a aprender Nós estamos Na sociedade tecnológica Nós já vamos Para a segunda Década Terceira década Do século XXI Nós já foram Duas décadas Do século XXI Dos nossos alunos Tecnológicos E formalizados A gente precisa Adequar A disposição Ao desenvolvimento Contínuo Ele é um dos pilares Nessas premissas Nós também temos A premissa Da solução E criatividade Onde desenvolve Nas pessoas Que lhe trabalham Foco para a solução E minimizar Os nossos problemas E também Na replicabilidade De boas ações Porque a gestão Das pessoas Nesse programa Em dedicação Exclusiva Acaba favorecendo Aprimorando E dando uma continuidade Do programa De forma que o aluno Percebe a atuação Dessas pessoas Com diferencial E os resultados Estão tendo Melhores Números Melhores indicadores De aprendizagem Nessas escolas Com esse contexto Que nós temos aí E com a entrada Do governador Doria Do secretário Do Cielo Isso foi ampliado Para a rede São 245 Novas escolas A partir de 2020 Na nossa diretoria Nós estamos Com a conclusão De mais quatro Mas se for Se sabe Que há Uma intenção De fortalecer Cada vez mais Essa situação Esse programa Até mesmo Porque é um plano Nacional E o plano nacional Uma das metas Se não me engano É meta cinco É a integralização Do ensino O maior tempo Integralizar o ensino Tanto na educação Infantil Fundamental E médio Que é a educação Básica Hoje Nesses níveis A gente também Tempo integral É para Utilizar Não só Atendimento Ao aluno Com boas evidências E boas práticas Pedagógicas Mas e atendimento A nível Do plano nacional Da minha educação Correto Outro diferencial Oferecido Pela educação estadual Aos alunos É o Inova Explique por favor O que é o Inova O movimento Inova Se deu Início dos estudos Em 2019 Ao novo governo Segretário O Ciel Com a sua equipe Os órgãos centrais A CEDUC A COPED Estudando E as evidências Que estão No programa Ensino Integral Nós falamos Agora há pouco Trazendo Eletivas Projetos de Vida Como pontos Momentos De ensino Estão sendo Colocadas Implantadas Desculpa Implantadas Em todas As escolas Estaduais O que é o movimento Inova O aluno Não tinha 30 minutos De aula 30 horas Aulas Na semana Cada aula De 50 minutos Com o movimento Inova Se ampliou 5 aulas Na semana O aluno A partir de 2020 Na rede Regular Todas as demais Escolas Estaduais Ele tem 35 horas Aulas De 45 minutos Essa ampliação De 5 horas Aulas De 45 minutos Na semana Ela está Incorporando Na matriz Curricular Como componente Curricular Que quer dizer isso Para o telespectador Nosso aí pessoal Amigos do Face Entender São disciplinas Tão importantes Quanto nós estudamos Na nossa época Português Matemática História Geografia Essas sim São duas aulas De Letiva Duas aulas De Projeto de Vida E uma aula De Tecnologia Nas aulas De Letivas Com os professores Há um momento De formação Em ATPC Em que eles vão Elaborar Temáticas De acordo Com o projeto De vida Do aluno De acordo Com o que o aluno Sonha Ou almeja Fazer na vida Dele Pessoal E profissional E aí Essas temáticas Vem O aluno Escolhe A chamada De Letiva Porque semestralmente Ele escolhe Matemática É um outro modelo Projeto de Vida Além de ajudar O aluno A ter seus sonhos Construir A sua vontade Fazer a diferença Na sociedade O projeto de vida Também tem toda a parte Da inteligência emocional Das inteligências Múltiplas Das diferentes Inteligências Que hoje A sociedade Tecnológica Tanto exige E a tecnologia Se nós estamos No mundo virtual Dois mundos Real e virtual A tecnologia Está presente Na nossa vida E aí Uma disciplina a mais Não só pensando No computador E no mundo virtual Mas pensando Em estratégias Como robótica Como metodologias Ativas Diferentes metodologias Onde se usa Um deles É um instrumento tecnológico Um deles Mas eu posso utilizar De outras formas Até mesmo A construção de legos Que aí eu vou ter Uma metodologia ativa Depende da idade Da faixa etária Dos alunos E a série Que eles estão E é da criatividade Desse professor E da Atividade do aluno Também Como os alunos Vão em tecnológica Onde já existe Que é o programa De ser integral Essas metodologias Ativas Ou mesmo em locais Que o professor Utiliza da metodologia Ativa Para diferenciar Sua aula Isso Traz Uma motivação Na aprendizagem Dos alunos Os alunos Ficam excelente motivados Então O Innova É a matriz curricular Diferente 45 minutos de aula 5 horas aulas a mais Semanalmente Além disso O governo também pensou Se eu preciso inovar Fazer um movimento Diferente Eu preciso formar E para formar Há todo Hoje um contexto Para 2020 Com os horários De ATPCs Definidos Em legislação Então Para quem está ouvindo E nos entender As terças-feiras Serão Reservadas Para todos os professores Da área de ciências humanas Para fazer a sua formação Nas quartas-feiras Linguagens e códigos E nas quintas-feiras Ciências da natureza E matemática Então Nós diretorias E as 33 escolas Estaduais Da nossa regional Estamos organizando Para esse atendimento As ATPCs Com foco em áreas Além das áreas No movimento de novo Para melhor atender Os nossos alunos E para isso Quero aproveitar Agora um pouco Nossa aula de atribuição Nós precisaremos De novos professores Novos contratos Então aquele professor Que se inscreveu Ou ele tem contrato ativo 2017, 2018 e 2019 Terá agora Uma oportunidade Para poder Pegar suas aulas E aquele que está Sem contrato Que tem interesse Em trabalhar Participe das nossas atribuições Porque teremos Mais aulas Para atribuir E precisaremos Novos contratos Então é uma grande Oportunidade Para o professor Iniciar sua vida Na rede Regular estadual De ensino No magistério público Estadual Com essa ampliação É uma ampliação Que facilita Para o aluno A aprendizagem De a gente estar Investindo muitos esforços Estudos Nessa formação E precisaremos De novos professores Então Uma dica Para aquele professor Que se está Com a contrato ativo Ou que vem A TVE A diretoria Regional da Amantina Trazer seus documentos Numa esperança De trabalhar 2020 na rede É o momento Não deixe Participar Do processo De atribuição Mesmo que Nos primeiros dias Que eu já disse Agora há pouco Que vai de 20 a 27 Nós chamamos De atribuição inicial Ele não for atendido Essas atribuições Depois acontecem Semanalmente No ano de 2019 Ela acontecia Sempre as quintas-feiras Se esse cronograma Se permanecer Ela será As quintas-feiras Acompanhe É todo divulgado No site Nosso Mas não deixe De vir De participar Que teremos Mais aulas E novos contratados Para 2020 Para você Que está chegando Agora No site AdamantinaNet.com.br Ou na nossa página No Facebook Estamos entrevistando A senhora Irmes Matara Dirigente Regional De Ensino Da região De Adamantina Irmes Quais são as prioridades Que serão Trabalhadas Pela Rede Estadual Neste ano Bom O foco nosso Número 1 É a aprendizagem Dos alunos Nós existimos Como princípio Da educação Para que os alunos Aprendam Então A aprendizagem É a prioridade Número 1 Mas para isso Eu já disse Agora há pouco Que há os investimentos Em tempo integral Para o programa Ser integral Há o investimento Numa educação integral Não só em tempo integral Mas uma educação Para esse aluno Para esses meninos Que se vêem Uma sociedade tecnológica Que tenham condições De fazer a diferença Há na aprendizagem Também A gestão Pedagógica Novo Tec Que é uma parceria Com o Centro Paula Souza Nós temos duas escolas Hoje Novo Tec integrado Iniciando 2020 Também do governo João Dória Secretário do CN Uma delas Entre a cena É a escola Isaac E a outra É a escola Idene Junqueirópolis Com o Novo Tec integrado O aluno tem As 30 horas Aulas semanais Com o professor Da base nacional comum E mais 5 Essas 5 Que eu falei Que é do Inova Movimento Inova Para os cursos Do Novo Tec Ela será Com aulas técnicas Durante 3 anos Do ensino médio Esse aluno Esse público alvo Do ensino Do Novo Tec integrado Terá cursos técnicos E no curso técnico Ele já sai Com o ensino médio Finalização da educação básica Mais Um lado profissional Que é maravilhoso Vocês sabem Que estão no mercado de trabalho Que sair Com o pezinho na frente Para o profissionalizante E para entrar no mercado de trabalho É extremamente importante Os nossos dois cursos integrais É ligado a tecnologia E informática E também temos Um outro curso Que é chamado Novo Tec expresso Que é no contraturno opcional O aluno volta E faz a opção E um dos semestres Do ensino médio Pode fazer a matrícula E ele faz outros cursos Que é chamado de expresso E no Joel Aguiar Que é a escola estadual E Pacambu Nós estamos com gestão E recursos humanos Gestão de pessoas E recursos humanos Aqui em Andamantina Tem a parceria Cafatec Ela também tem O curso expresso É um aluno com a obrigatoriedade Aluno matriculado Na rede estadual Em qualquer semestre Do ensino médio Ele pode procurar Pela internet Fazer a sua matrícula No Novo Tec Expresso Quando ele só quer Estudar um semestre Ele sai E tem um técnico Não é um técnico profissionalizante É só um técnico Por um semestre Essa é a diferença O Novo Tec Integrado Ele tem a matrícula ativa Primeira série do ensino médio Na escola estadual E no mesmo horário de aula Ele não volta Na contraturno Entre essas 35 horas Aulas semanais Ele tem uma carga horária Reservada para Aulas técnicas E quem ministra As aulas técnicas? Os professores Contratados Pelo Centro Paula Souza Por isso que é uma parceria É um regime de colaboração Ele também é prioridade Na gestão da aprendizagem O regime de colaboração Com as parcerias Centro Paula Souza É uma delas Outra prioridade No regime de parcerias É a colaboração Com os municípios Se tratando Da regional de Adalantina Nós temos 22 municípios E os 22 municípios Temos parcerias Na alimentação escolar Os nossos municípios São muito parcerios Muito gente boa Na parceria de alimentação escolar São responsáveis Pelo serviço Pela produção A execução E a entrega dos alimentos Para os nossos alunos Também são responsáveis Pelo convênio de transporte Nos 22 municípios E temos com os municípios Um programa de colaboração Chamado de Ler e Escrever E educação matemática Nos anos iniciais Onde há todo um processo De formação Para os professores Nos anos iniciais E trabalhar ainda melhor Para os nossos alunos Então aí já falei O Inova Nós já colocamos agora pouco E o Regime de Colaboração E o Educa São Paulo Tem um novo TEC Junto integrado Além da educação em tempo integral Outro cuidado Na gestão das prioridades É o cuidado das pessoas Acho que cuidar das pessoas E valorizar as pessoas É uma situação íntima Descobrindo novos talentos na rede Fortalecendo esses talentos E aí nos novos contratos Há uma opção Na vida dele funcional De uma nova adesão à carreira Onde ele tem um estímulo salarial interessante Que isso é opcional para cada um Então E a gestão mesmo das pessoas Novas aprendizagens É uma gestão baseada em evidências E as evidências Há necessidade de competência Para poder fazer uma gestão de evidências Então essas são as nossas prioridades A aprendizagem Pessoas E a nossa situação da gestão A gestão que envolve Não só a gestão das pessoas Mas a gestão no todo Pedagógico, administrativo E os termos de colaboração com os municípios Isso é imprescindível para a sociedade tecnológica É imprescindível Porque a Damantina, a nossa regional Nossa diretoria Não dá conta sozinha Nós precisamos dessas colaborações Nós temos o nosso papel primordial Nessa gestão dessas pessoas Nessa gestão como um todo E eu quero também aproveitar o momento Nessas prioridades É uma prioridade da diretoria regional Eu quero agradecer a todos os nossos funcionários da diretoria E das 33 escolas estaduais E os que atendem e trabalham também nos municípios Porque nós somos organizados na diretoria Em cinco grandes equipes A equipe da Supervisão do Ensino Agradeço o trabalho E o bem de todos A equipe do Núcleo Pedagógico A equipe do Centro de Informação Educacional Que está toda a demanda A equipe Nossa de Administração e Finanças Que está toda a situação que envolve recursos financeiros Núcleo de compras Protocolos E também O RH É imprescindível nessa gestão de pessoas A melhoria e o atendimento No nosso Centro de Recursos Humanos Que faz um bom trabalho À frente da diretoria Então O gabinete como dirigente É um dos elementos Um dos elementos é o gabinete E que faz toda a articulação Desses cinco núcleos Desses cinco centros E cada centro tem seus núcleos São dez núcleos Mas essa diretoria Aponta firme Eu aponta com o empenho De todos eles Só tem a agradecer Cada funcionário Cada centro Cada núcleo Que está ali E as escolas tablais Municipais Que estão junto com a nossa parceria Muito bem E para finalizarmos Gostaria de saber Quais são as metas A serem alcançadas Por meio da diretoria de ensino Da região de Adamantina Em 2020 As metas nossas São todas definidas Em nível estadual e federal Que são os resultados Educacionais Dos nossos ângulos Em nível federal Tem o índice De desenvolvimento Da educação básica Cada escola Tem o seu índice Aí a diretoria Faz a média Desses índices E atender essa média É o nosso foco Para que alavanca As novas aprendizagens Que nós Como Estado de São Paulo Sejamos o primeiro Que nós temos potencial Para isso Nós somos o primeiro Em reclamação Somos os primeiros Em número de pessoas No Estado de São Paulo Não nos merecemos Os outros Estados E o Distrito Federal Mas é um Estado de ponta E como uma das diretorias O Estado de São Paulo É organizado em 91 diretorias Nós somos uma delas A nossa meta É o atendimento E atingir E garantir Que os nossos alunos Aprendam Uma excelência De aprendizagem É a nossa meta Garantir a aprendizagem Aos alunos Na sua faixa etária E dentro dessa etapa Na sua faixa etária Na educação básica Que possamos atingir Os indicadores de aprendizagem Em nível federal Que é o IDEB Índice de Desenvolvimento De Educação Básica E em nível estadual Que é o IDESP É o Índice de Desenvolvimento Do Estado de São Paulo Então Essa é a nossa meta E para isso Nós Encerrando Você mesmo disse Vale a pena A gente trazer em números O quantitativo Que a Regional atende A Regional atende Hoje Aproximadamente 55 mil matrículas Essas 55 mil matrículas São divididas Em 22 municípios Os 22 municípios Nós temos Escolas estaduais E municipais Nas escolas municipais As matrículas Ficam em torno De 22 mil e 500 Nas escolas estaduais Que são 33 escolas Nessas 22 municípios 16 mil e 500 matrículas E aí nós temos As escolas privadas Com em torno De 6 mil e 500 matrículas Então No total Uma demanda De 55 mil matrículas Na nossa diretoria E administrar Para que Essas 55 mil matrículas Principalmente As públicas Que é onde nós Trabalhamos E representando a sociedade Como servidor público É que as nossas escolas Municipais e estatuais Alcancem Os seus índices De desenvolvimento educacional Suas metas Tanto em nível federal Governo federal Para que alavancamos ainda mais A educação Como em nível estadual Muito bem Muito bem Esta foi a edição de hoje Do programa Entrevista da semana Transmitido ao vivo Dos estúdios da TV Folha Regional Onde recebemos A dirigente regional de ensino Senhora Irmes Matara Irmes Muito obrigado A presença da TV Folha Regional Grupo Folha Regional O jornal, o jornal, o TV e o site A da Martina Net Estão sempre de portas abertas Para receber vocês Para anunciar as boas novas Para a nossa região No âmbito da educação Quem agradece o convite Somos nós Diretoria de ensino regional Como dirigente Só representa todo esse grupo O agradecimento é nosso Precisando E a gente Tendo as condições De estar vindo aqui Disponibilidade Estou de portas abertas Estou à disposição A transparência A ética No trabalho A frente do serviço público É um dos nossos princípios É o princípio do governador Não só João Doria Como todas as secretarias E a frente É o professor Rossiere A transparência A ética A publicidade De todos os nossos atos Está aqui Representando a Secretaria Estadual de Educação É uma honra Que me sinto lisonjeada E agradeço o convite Estou à disposição Nós muito obrigada Nosso desejo de sucesso Para você e toda a equipe Para você que nos acompanhou Até agora Muito obrigado E a gente se encontra Na próxima semana Na próxima segunda-feira Com mais uma edição Do programa Entrevista da Semana Até lá E a próxima vez E a próxima vez